A maioria dos problemas com as telas de notebooks podem ser resolvidos de uma forma rápida e fácil. Então, se sua tela estiver com problemas, tente este espaço simples para solucioná-lo. Problemas relacionados à falta de imagem em seu notebook, você deve verificar primeiro se existe algum dano físico na tela do equipamento. Tente mover a tela dele para frente e para trás. Se for detectado algum dano, entre em contato conosco. Faça um diagnóstico usando o EPSA. Preste muita atenção para ver se o problema persiste durante o teste. Reinicie o seu computador. Quando o logo da Dell aparecer, pressione repetidamente a tecla F12 para entrar no menu de inicialização. Navegue até a opção Diagnostics e pressione Enter. Siga as instruções na tela para concluir o diagnóstico. Se você receber um código de erro, anote-o e informe-nos. Caso contrário, vamos para o próximo passo. Agora, atualize o BIOS e os drivers do seu sistema através do SupportAssist. No campo de busca do Windows, digite SupportAssist e abra o aplicativo. Com ele aberto, navegue até Drivers e Downloads e clique em Executar. Ele irá mostrar automaticamente todas as atualizações disponíveis. Clique em Instalar e siga as instruções na tela. Se após atualizar os drivers, ainda persistirem os erros, vamos para o próximo passo. Reinstale o driver de vídeo através do nosso site. Acesse dell.com.br barra suporte, digite sua etiqueta de serviço ou permita que o site detecte o seu computador. Selecione Drivers e Downloads, defina a categoria Vídeo, baixe a atualização mais recente e execute o arquivo de instalação. Clique em Instalar e siga as instruções na tela para concluir o processo. Se você ainda estiver com problemas na tela do seu computador, entre em contato conosco através dos canais de atendimento que estão aqui na tela e também na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil!